Agora imagine chegar aos 100 anos, bastante tempo né? E aos 106, pois foi o que completou a dona Ana Vicência, uma moradora aqui de Belo Horizonte. A data foi comemorada com uma festança para toda a família, filhos, netos e até tataranetos. A TV Alterosa registrou, veja. A festa da dona Ana começou bem cedo, na igreja. Para celebrar a data, a idosa soprou vela e ganhou presentes do padre da igreja de Nossa Senhora da Abadia. Depois, filhos, netos, bisnetos e tataranetos comemoraram com o aniversariante em casa. E teve de tudo, viu? Churrasco, música, cercada pela família, dona Ana até dançou. Uma parte da família está aqui. E para você ter uma noção da idade, da diferença de idade entre eles, a dona Ana tem 106. E o pequeno Samuel, que é um tataraneto, tem apenas 3 anos. Mais de um século de diferença. Imagina, a dona Ana garante que isso é moleza. E ainda tem uma receita para chegar a essa idade toda. Estou a rezar. E está muito feliz hoje a senhora? Estou muito feliz. Quem convive com a dona Ana todos os dias garante que a aposentada não dá trabalho. E ao comemorar o aniversário da matriarca da família, todos eles eram só emoção. Muita felicidade. É. Eu espero que eu puxe ela, né? E passo do seito. Ela não fica sem eu e nem eu fico sem ela. Dona Ana garante que não tem nada melhor do que ter todos eles ali, bem do ladinho dela. É bom ter família grande. Parabéns, dona Ana. Muito mais vida para a senhora. Viu? Olha...